Agora. Olá, pessoal. Nome da Samira. Quantos anos você tem? Dois. Muito bem. Você gosta de praia? Gosto. Você vai na praia amanhã? Mostra, Samira, o brinquedinho. Cadê o brinquedinho da praia? Cadê o brinquedinho da praia? Oi, eu vou te dar a Samira. Vou mostrar. Vamos lá. Sofia. Trai neles. Ah, tem que ver. Mostra lá. Esse aqui é o regador. Regador. Regador da cocó. Regador da cocó. E o baldinho que tem umas surpresas. Da galinha pintadinha na praia. Aqui. Vamos ver o que que tem dentro? Uma pazinha. E outra pazinha. Olha. Um caranguejinho azul. Mostra lá. Azul. Mostra. Um peixinho amarelo. Fala assim. Daqui. Esse aqui. Um peixinho amarelo. E a coxinha amarelo. De mão. De mão. Isso. Muito bem. Agora vamos colocar aqui. Fala assim. E tem a tampinha de colocar areia. Aí pega a colherzinha e faz assim, né? Pra poder fazer o bolo. O bolo. E também tampar. Oi. Deixa eu arrumar. E também tampar. Então tá bom, Samira. Agora tá tchau. Manda um beijo. E tem a mochilinha pra mim guardar. Outro neném. Ai, que neném. Você gosta desse neném? Hum. É? Então tá bom. Manda um beijo aqui pro pessoal. E fala assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pera. Pera. Gente. Gente. Tem também a bolsinha pra você poder levar pra praia. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Samira. Manda um beijo, Samira. Ai, linda.